E aí pessoal, tudo de boas? Gurianon aqui. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou estar trazendo algumas outras coisas aqui para o canal. A ideia é de ser 4 vídeos por semana, 2 de Warframe e 2 de outras séries. Uma eu já estou fazendo do Yonder, que também o terceiro episódio vai sair daqui a alguns poucos dias. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês Hellblade Senua's Sacrifice, que é um jogo que eu tenho acompanhado algumas semanas antes do lançamento dele. Foi quando eu fiquei sabendo mais ou menos. E eu não sei muito o que esperar dele, porque eu gosto de ter uma primeira experiência e ter uma experiência mesmo jogando o jogo. Eu não quero muito saber dos detalhes, como é que é. Eu vejo os reviews, se parecem ser boas, e esse aqui parece ser muito interessante. Parece que tem psicólogos que trabalharam no desenvolvimento desse jogo, então ele com certeza vai ter uma ambientação muito pesada. As coisas, eu acho que são muito bem detalhadas. Então, vocês não viram aqui, mas logo quando eu abri o jogo, uma das coisas que apareceu aqui na tela foi, usem fones de ouvido. Eu vou tentar também não fazer, não gritar alguma coisa também, para não ficar ruim para vocês. Mas eu recomendo que vocês usem fones de ouvido, porque eu, como vocês podem ver aqui, está a continuar aqui. Porque eu cheguei a iniciar o jogo só para poder ver se estava tudo rodando direitinho e tal. E eu vi a primeira cutscene. Mas logo depois que eu já posso começar a controlar, eu não segui mais em frente a história, porque eu quero saber tudo em primeira mão. Mas eu vi que realmente as vozes, elas parecem que estão bem próximas de você, e em outros momentos parece que elas estão mais longe de você. Então, para isso, para você conseguir sentir esse efeito melhor, eu recomendo que vocês usarem fones de ouvido para poder acompanhar esse jogo também. Mas então, sem demorar muito mais, vamos ver como que é esse jogo aqui. Então, iniciar um novo jogo, tenho certeza que iniciarão, todo progresso era, não teve progresso praticamente, vamos lá. E eu também vou tentar não falar durante as cutscenes, porque eu quero que vocês experienciem também tudo isso aí, porque parece que é tudo bem intenso. As legendas estão em português, espero que todas as legendas estão, João, bem em português. Então, vocês vão conseguir acompanhar, mesmo sem eu precisar traduzir alguma coisa. Mas então, vamos lá. Olá, quem é você? Não importa. Bem-vindo. Você está segura comigo. Eu vou estar aqui, bem e perto, para que eu possa falar sem alerter os outros. Eu vou te contar sobre Senua. Ela história já chegou a um fim, mas agora... ela começa anew. O que está acontecendo? É respirar. É respirar. É respirar. Ele sabe que ela está chegando perto. Ele pode sentir ela como um... O que está acontecendo? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele está segurando. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer e ter gustado. Ele vai aparecer e ver a espela apósitoonstrota. Ele vai aparecer não. Ele faz tempo sem取rençhalb disso. O que ela está se野oooo? Ela faz entrarão. Ele vai aparecer. Ela não faz isso para ele. Há Wyatt! Ele é59. Hoje vai aparecer. Ele pode sentir você essa cumprida. Ele se torne. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old. Some are new. But they've... Changed. I think the darkness changed them just like it changed her. Around you. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's an hell high. Look. Up ahead. An hell high. You see it too? You promised you could. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. So no. Back. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Turn back. Go back. It's not safe. It's there. They're here. Can you see it? I can see you. I can see you. I can see you. Vámonos e você vai ver eles. Os mortos, os mortos, os mortos. Eles morrem, morrem no rígamento e no rígamento do inferno. Mas os mortos não sempre morrem ainda aqui. Isso não é um lugar de resta. Não pode fazer isso. Volte, volte. Eles vão fazer isso para você. Você vê eles? Eles vão fazer isso para você. Eles estão assistindo. Você pode sentir eles assistindo? Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Você está tão perto do que a escuridão. Volte. Você sente isso? O que ela acha? Eu posso dizer. Ela está medo. Não é? Você acha que ela vai se acostumar por agora, depois de tantos anos. Mas a escuridão... É apenas se torna a se torna, se torna mais forte, se torna sobre ela. Você pode tentar ignorá-la, se torna. Mas é sempre lá, só fora de vista, onde você está mais vulnerável. É como se sabe que apenas uma luz suficiente é tudo que você precisa, para ver sua luz suficiente. Eu posso sentir você. Você pode achar que ela é prudente para ir a sua própria jornada, mas não é o prudente que leva a ela. Ela só significa algo para aqueles que estão com medo de morte. A senhora é que o medo vai longe, longe, Ela não pode ir. Ela não pode ir. Ela não pode ir atrás. O que está projetando? I hear her thoughts It's not too late to get into the boat and go back No one will judge her No one will ever know Oh, she heard us There's no going back You can't do it So no one pushes away a world that conspired to cause so much suffering There's nothing to go back to And worse to look forward to Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story E Essa é a introdução que eu vi E eu praticamente só vi até aqui Eu não sei o que acontece mais daqui pra frente E quando vocês puderam ver Caramba, cara, nossa Eu fiquei assim com frio na espinha aqui, cara Essas vozes assim que vão falando de uma maneira louca Com muita insanidade de o que está acontecendo Como se tivesse com muito medo Eu achei muito legal isso aqui Mas então É Não tem mini mapa Praticamente vão andando Pular não dá pra pular Shift corre um pouquinho You have to take a closer look to see Why isn't she focusing? She needs to focus now She needs to use her eyes Tá, calma, eu sei Tá, tem que usar meus próprios olhos Tá aqui pra pular E Sem tutorial nem nada, tá E Do not forget my story, Senua Because your darkness comes from hell And your fate lies there They say the burning of a corpse Will take you straight to hell's gate But gods and the living Will follow this path You must leave the isles of Orkney Across the eastern sea And find a road that leads north And down through deep, dark valleys After nine nights of riding You will follow a great river And will find a bridge Covered in gold The path to Helheim Goes from there Across the river of knives That flows from the dark world of Niflheim Tá É Eu vou tentando assimilar bem a história primeiro Porque parece que tem muitos detalhes E é bem parecido com a nomenclatura das dos lugares Da mitologia nórdica Então acho que tem também um pouco a ver com isso Mas Eu vou deixar vocês aproveitarem a experiência aí também Porque é muito esquisitivo Eu обычais Muita Você Times Você não escapou a impressão A pessoa é futur nenhuma Você fez isso O que você fez É O Dark смотрите chega Eram está vivo Calonha Talonha Isso Jogue As vozes estão falando pra mim tentar correr, correr, correr. Por favor, não está parando. Não esta vez. Tinha que parece um cavalo de Troia. Daquele do filme. A terra de mistura e fogo. O velho velho estava certo. O que foi que ele disse? Elheim. O rio de facas. O rio de facas. O lugar que eles chamam Elheim. O que é isso que eu tenho no meu ar? É uma cabeça pequena. Antes no início parecia que era um crânio. E isso que eu estou levando. Onde você está? 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 Você está? кой e porilyn? A escuridão está em Helheim, e a deusa Hela mantém a sua alma lá. Então eu estou procurando alguém e eu tenho a cabeça desse alguém. Só que eu quero encontrar a alma dele. É isso que eu estou entendendo. Dillion. Dillion. O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso para ele. Ela precisa salvar ela. Ele já está morto. Ele está morto. O que ela está em Helheim? Sua alma ainda vive. Ela precisa salvar sua alma. Ela quer sua alma ser livre. Gente, minha alma fez isso. Eu não entendi direito o que as vozes estão falando. A ponte para Helheim. Eu esqueço seu nome. Ela esquece também. Só os mortos podem cruzar essa ponte. Sua força não era tão fácil de esquecer. A antiga força disse que havia um caminho escuro. Vamos ver, vamos? Ela não está para escalar isso aqui. Eu acho, não sei. Eu acho que tem mais uma daquela flaquinha para eu poder escutar alguma parte mais da história. Eu acho que era Z ou S que tinha aparecido antes e agora M. Talvez isso aqui tenha alguma coisa. Mas acho que é tudo símbolo nórdico. Então eu não sei exatamente o que significa. Eu acho que é isso. 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 Só os mortos morrem em Helheim. E é onde você tem que viajar. São os mundos de todas as pessoas aí. Mas agora eu tenho que vir aqui para cima. Porque aqui é uma escada. F. Eita. Eu fiquei um pouco perdido nos controles aqui por um momento. Eu tenho que vir aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu já estudei um pouco de psicologia. Eu sei que tem muitas pessoas que são psicologicamente loucas. Elas têm essas vozes e eu sinto como se fosse esse tipo de voz. Dessas várias vozes contraditórias falando assim pela sua cabeça, cara. É muito doido. Eu queria poder comentar um pouco mais, mas essas vozes também acabam dando um pouco mais da experiência no jogo. É como se tivesse um monte de gente olhando ela e estão observando ela assim. Por que você não pula? Faz alguma coisa. Só pular. Por que ela fez isso? Ela não deve ter feito isso. Ela não pode voltar agora. Não, isso é só. O caminho escondido. É como se tivesse várias almas observando ela. Esse é o portão de Hanhai, então. Pelo que parece. A ponte. Porque era para dar uma volta assim ou não? Não, peraí. Eu não sou um deles. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Eu estava apenas escondendo. Eu acho que eu vou viver mais tempo dessa forma. Não, peraí. Onde é ele? É uma alma de alguém que ela está vendo? Ou a alma está vendo ela? Onde é ele? É bom ver você. Estou aqui de novo. Você mantém sua vaga. Para te guiar, nesta vida e nesta próxima. Eu vou te contar minhas histórias do inferno. Se eu puder andar com você. Ele quer andar com a gente então. Eu estou ouvindo. As ruas secarem as portas para a inferno. Focante seu interior. E você também vai ver o que está escondido em plenamente. Eu posso ver uma luz. Ele está escondido em sua mente. Eu queria abrir a porta. Porque você vai ver o que acontece se você desculpe. Eu tenho que ir mais próximo para poder... Eu estou vendo que tem uma sombra de um M aqui na minha frente. Não é aqui? Eu sou o M aqui. Eu vou olhar para a porta. Sai para mim. Olhem contra a porta em frente. Que? É isso isso que é necessario olhar. Está escondido. A porta está aberta, vá pela porta, 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 é perigoso, siga-la, o que está atrás da porta? Onde vai ficar? Vai funcionar! Eu fiquei muito mais tempo do que eu precisava ter ficado aqui para poder descobrir essa parte. Eu passei seis anos escravado na hell, mas eu assisti os Northmen, aprendi o seu caminho. Você escutou quando todo mundo riu? Minha gente paga um grande prensa. Trabalho minhas histórias com você, e juntos nós vamos fazer os Northmen sentir nossa fúria! Então é isso aí, acho que é aquele fantasma que está seguindo a gente também, está bem esquecendo o nome dele. Uma voz nos juntou. Ela antes tentou fazer eles ir embora. Pretendo que eles não eram real. Mas o que bom é isso? Quando sempre estamos aqui. Seria realmente uma queda e canto passar por isso aqui. Mas essas vozes são muito doidas, cara. Elas ficam... Eu me sinto muito observado com essas vozes aqui em volta de mim. Eu não sei vocês, mas eu que falo um pouco de inglês também, consigo escutar bastante inglês. Eu entendo tudo o que essas vozes estão falando e é muito esquisito, cara. É uma sensação muito esquisita. Então é nesse lugar aqui que eu estou querendo chegar. Só que eu tenho que dar um jeito de conseguir ir para cima daquela ponte. É como a altura está falando. A gente pode estar em um lugar super alto, mas a morte está ali. E quando eu falo isso... Me sinto mesmo como se a morte estivesse realmente do meu lado ali olhando. Ai... Eu me lembro de escorregar. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele é o cara que está querendo procurar. A gente tem que falar com ela porque é ela que pode trazer os mortos de volta à vida. Então acho que faz sentido. Porque essa cabeça que a gente tem é a cabeça dele e ela está querendo encontrar ele. Daí ela está querendo ir na terra dos mortos para poder conseguir trazer ele de volta. Caramba. O que é isso? Você pode lutar, vem! Alguém está aqui. Essa ambientação toda. Você... Você me levou. Você me levou. Eu peguei. Deixe ele ir. Eu vou te dar o que você quiser. Eu não vou resistir mais. Eu vou te dar o que você quiser. Eu vou te dar o que você quiser. Oh! 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 Você me levou. O que for? Tem... Agora ele está me falando com o Kenneth, né? Eu vou te dar o que você quiser. Você vai morrer. Eu não quero morrer. Eu vou te dar o que você quiser. O que você quer? É a minha morte. Agora que o Kogu vai comer, rapaz. Quem é esse cara aqui? Não desculpe, não desculpe. Mais útil. Você ganhou! Você ganhou! Tem mais um, tem mais um, em dois agora. Ok. Droga! Eu sinto que estou com um pouco a fim. Não, não, não! Sai daqui! Eu não consigo atingir vocês. Como que eu... Eu não consegui atingir eles! Eu não consigo atingir eles! Você não... não... não! O que é que está acontecendo? Eu morri? Isso era só uma visão então? Ela viu o que está acontecendo e está acontecendo de novo, é como se ela estivesse morrendo mais uma vez. Toda a sua sofrência não teria sido por nada. É só uma questão de tempo. Caramba! O que é que está acontecendo? É isso aqui de novo? Ou, tipo, metaforicamente falando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Ao menos ela ainda tem o controle da sua mente, e ela vai cumprir seu peito, o que quer o custo. Então ela foi infectada por alguma coisa para conseguir passar ali, porque ela está com agora esse negócio preto na mão, ela tinha falado para quem estava ali na frente, que eu imagino que seria a morte. Escute-me, Senua, a deus Hela está atrás da porta para Helheim. Para abrir a porta, você tem que primeiro enfrentar os deus que guardaram, o deus de fogo, Surt, e o deus de ilusão, Valravan. Valravan? Nossa, muito legal isso aí, cara. Abre a porta para Helheim e entrar na terra dos mortos. Os norte-americanos dizem que no início, não havia nada mas escuridão. Bitter frio para o norte, frio para o sul. Eles dizem que o frio se formou um eixo, que esclareceu pelas esclarecidas do sul. O poder da escuridão deu vida ao eixo, e o primeiro gigante foi nascido, e foi chamado Ymir. O eixo continuou a derrubar, e o poder da escuridão deu vida a ele, e ela se tornou um carro, que o suco ganhou o gigante. Isso é certo, um carro, mas você não esperava isso. A 800-1-4-3-4-3-1-6-0-5-5-6-0-5-6-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. Deus está se tornando um medo da escuridão, e é um número mais básico. Isso só se tornou uma droga para o chão. A 10-1-3-2-1-5-0-5-0-5-0. , e o espírito da escuridão deixou o risco. A 2-3-1-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. Ele vem de uma terra mais velha do que a gente. E os Northmen chamam a sua espada flamada para levantar seus inimigos para a terra. Encontre-o, Senua. E espalhe-o! Essa voz que está falando é aquele cara, Didit Dimir, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. Que a gente se encontrou naquela primeira porta. Ele está falando aqui com a gente agora também, contando os caminhos e as histórias de Helheim. Ele foi malvado em todo o mundo. Ela tomou desculpa dele, porque ele não era tão longo para este mundo. Como ela. Que falamos de sua própria escuridão. Os Northmen. Olha ali na frente na cachoeira, atrás da cachoeira, parece que tem um rosto ali. Estão vendo isso? Será que continua por aqui ou dá para vir por aqui por baixo? Tá, eu quero ver o que tem nesse rosto aqui. O que é isso? Dá para interagir? Não. Vai ser um... Cara, que negócio esquisito. Parece que tem um rosto aqui, mas não tem. Tá, vamos correr. Vamos voltar para cá. Cara, e é tudo muito bem detalhado. Se não fosse pela quantidade de blur que tem nesse jogo... Mas deixa eu ver. Acho que eu quero tirar um pouco desse blur. Tráficos... É, acho que aqui não tem. Tá bom. Vamos continuar, porque esse efeito de blur na tela acaba sendo meio ruim. Um pouco mais de uma abertura. Tem que ter que ter aqui. Se não tivesse uma sombra aqui agora, mas não tem nada na frente. Ah, tem um fogo ali. É aqui que eu tenho que ter, pelo que parece. É o deus do fogo, do sol. Que eu tenho que... Eu tenho que derramar o sangue dele. Calma, calma. Eu nem vi que você estava aqui, meu bem. Ai! Caramba, Batman! Não defende, defende! Eu não sei exatamente como defender ainda, mas eu estou conseguindo fazer coisas interessantes. Estou fazendo mais ou menos... Não deixe eles me cercarem. Tá, então quer dizer que tem mais gente? Ou não? Foi tudo isso. Ok, foi tudo. Tá, então se aqui é do mesmo jeito que o portão de antes, eu tenho que encontrar um lugar onde tem esse N e o Y. N e o Y, doido, eu não sei. Desculpa, talvez alguém aí saiba o que é tudo isso aqui, mas eu não sei. Encontrar algum lugar que tenha... Sim, eu ouvi isso, Grif. E eu ainda ouvi eles agora. Eu tenho que vir aqui um pouco pra trás, porque ali tem aqueles... Negóciozinho em V. Aqui, ó. Tá vendo? Tá, encontrei o primeiro. Y, agora é o N. Eu acho que aqui pode ser que eu consiga encontrar esse símbolo. Aham! Achei! Demorou um pouco mais do que eu precisava, mas eu ainda consegui. que o caminho para Helheim é a capa para a vida. Mas você já está caminhando entre os mortos. Olhe para a porta e você vai ver que ele já abriu. Tá, então agora é só voltar lá para o portão e agora vai abrir. Beleza, vou conseguir abrir esse portão. Uh! Vamos ver como que é esse deus do sol, do fogo. Abre o portão. Abre o portão. Isso, boa garota. A ambientação desse jogo é muito boa, cara. Eu o conheço bem. E ainda estou aqui para lutar. Eu tenho a impressão de que é ali que eu tenho que ir. Ah, eu tenho a impressão de que é ali que eu tenho que ir. Onde tem aquele negócio doido lá pegando fogo. Ou é aqui? Esse aqui é o símbolo da primeira porta. Uh! Cara, esses caras aparecem aqui muito rápido. Não, tá? Lembrem de planejar. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Tem que ter mais ou menos sempre esse mesmo golpe. Mas... Pelo menos eles vêm um por um. Não! Mete a peixeira. Mete a peixeira, minha filha. Agora tem dois. Ah, não! 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 Continue batendo! Não deixa ele cercar! Não deixa ele cercar! Tem medo de matar ele! Corre! Não! Não! Levanta! 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 Ah... Bem, é um pouco mais difícil do que eu imaginava E cresceu mais um pouquinho ainda o negócio na mão dela ali, não sei se vocês chegaram a ver E ali falou, não posso morrer muito, porque senão eu perco todo o meu progresso E vai ser muito triste eu acabar voltando no jogo, cara Tá, agora vamos lá Não, esses caras, eles aparecem muito rápido Tá, esse aqui já foi, consegui fazer o combo completo dele Não vou me derrubar! Não vou me derrubar! Não! 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 Termino de matar o outro! Termino de matar o outro! Como que eu consigo me defender? Termine isso! Enda agora! Estou perto! Estou perto! Estou acontecendo! Contra o defende! Então assim... Se falar sobre o caminho eu já estou portando em controlo! Aê! Eita, consegui me defender Beleza, beleza, agora vai ficar um pouco mais fácil Eu sabendo me defender vai ficar um pouco mais fácil Beleza Não, não, se depende muito, não atacando aqui Ah, droga, isso é o que eu defendi Vai, vai, vai Eu tô muito na defensiva Tô puto, não quero morrer agora Aê Onde que eu tinha que ir Era aqui, tá Eu tenho que vir pra cá O que é isso aqui Só um sacrifício pra poder abrir Encontre o fogo Pra conseguir o caminho Tem fogo aqui, meu velho Ah, tem fogo aqui Posso usar esse fogo aqui pra queimar esse negócio Não, não dá pra fazer isso não Sério? Não dá? Poxa, velho Falou pra eu encontrar fogo, mas tem fogo aqui Tem fogo do lado da porta que a gente tem queimar Por que a gente não pode usar aquele fogo ali? A gente tem que usar esse aqui mesmo O que é isso? É o fogo do sacrifício Tem uma coisa esquisita com essas... com essas cinzas aqui, mas... Ah, bem, é, são corpos Por isso mesmo que parecia ser esquisito Outra coisa da... Uou! Que susto, eu não tava esperando isso Tá tudo pegando fogo, tá certo? Aqui é o lugar do ganho de fogo Tá, eu taquei fogo em tudo aqui agora, né? Era... Era esse sacrifício? Era só... Que doido! Ah, mas eu tenho que correr porque... Os corpos queimados aqui na frente, tá? Consegui queimar essa porta Agora passa! Uh! Tem que olhar nesses horrores Porque eu não posso... Não posso fechar os olhos para os horrores que são... Que tem em... Nesse lugar O fogo desapareceu já Era só pra queimar aquilo lá Agora eu tô chegando no ponto de fogo Tá aí aqui Como que eu vou passar isso? Tem que encontrar outro lugar Ah, tem um lugar aqui pra baixo Será que eu consigo... Será que eu consigo... Tá, eu só vou ter que encontrar o meu próprio lugar, tá? Tem um caminhozinha pra mim aqui do lado, tá? O cara tá me esperando, eu tenho que encontrar ele Essas vozes são muito doidas, cara! Tá, deixa eu aproveitar pra ver um pouco mais da história aqui do lugar Os corpos disseram essa história Antes que a Terra foi criada, Houve um mundo chamado Muspel Vão ficar mais próximo pro poder escudar a história Muspel é um dos 9 mundos e agora é a terra dos gigantes de fogo. E as pessoas de outros lugares não podem encerrar em Júnior. Então eu vou pra cá. Isso aqui cara, é como se tivesse neve. Pelo menos eu acho que é isso aqui. O que eu vou encontrar está muito longe. O que acontece quando ela o encontra? Tudo vai cair. Concentrate em onde você vai. Ela precisa lembrar o caminho. Tudo vai cair, então como ela vai encontrar o caminho de volta? Ela não. Ela não vai poder contar. Cara, essas vozes são muito... ...medonhas, cara. Essas vozes são muito medonhas. Elas falando assim, se eu encontrar o fogo, como que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir encontrar o caminho de volta? Ela errar as outras lindas. Ah, ela não vai encontrar o caminho de volta. O Northman fez sacrifícios de fogo. Faltando escravos como eu para revelar o caminho para a Surt. Eu procurava o significado em suas sofrências. Em seus olhos. Mas eles só gritaram como... ...pigos sem ajudantes. Doído isso. É, pessoa que é sacrificada, ela não. Ainda mais escrava que não está querendo ser sacrificada, né? Vai gritar mesmo. Porque o sacrifício dos Maias que eles faziam, a pessoa era um privilégio ser sacrificada. A pessoa se sentia muito... Pelo menos eu acho. Pelo menos nas histórias, né? A gente imagina isso. O que está acontecendo? Ok. Ela é uma das histórias, né? Ela está indo embora. Ela está indo embora. Ela está indo embora. Não, não dá para conseguir. Não dá para ir. Não dá para conseguir. Acho que aqui eu consigo ir, tá? Aqui tá no caminho, dá pra vir pra aqui. Tá pegando fogo aqui, vamos vir pra cá. Que bom, cara! Os corpos que estão organizados aqui do meu lado, os produtos que estão pegando andando. Mas a porta eu vou conseguir abrir. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Você conseguiu abrir a porta, minha filha. Relaxa, relaxa. Eu não consegui. Putz, eu falei. Bem, vou tentar mais uma vez aqui. E... Olha pra cá. Olha, minha filha. Isso, muito bom, muito bom. Mesmo esquema. Vai tocar. Acabou, todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. Agora ele tem que correr. Agora ele tem que correr, porque o... O... Vai perdendo o ar, né? O fogo vai queimando oxigênio, daí já que não consegue respirar. E acho que foi por isso que eu morri. E eu morri logo na... Na entradinha. Pula! É isso aí. Meu Deus. E eu morri logo na entradinha ali. Vamos pra esse lado aqui agora. Os sons e tudo é muito bem feito. O pessoal gritando mesmo de terror. E parou o fogo. Os seus deus respondem suas pedras, Senua. Eu pedi os deus por merda. Todos eles, até os deles. Ninguém respondeu. No final, eu me deixei livre. Define os deus, Senua. Fique seu próprio, como eu encontrei o meu. Os meus deus me abandonaram. Eu estou em casa. Eu não sei exatamente como comentar, porque eu estou muito intrigado com a história e o que vai acontecer. E nisso... Eu acabei de ver na gravação aqui. Acho que já tem... Já deu tempo pra esse vídeo. Então, é... Vou fazer a continuação, realmente, dele. Esse jogo aqui é muito massa. Deixa eu virar aqui pra cara... Pra cara dela. Vem pra cá. Olha pra mim. Aí. Ela não quer muito olhar pra mim, não. Mas tudo bem. Então, é... Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Porque eu, pessoalmente, gostei pra caramba desse jogo aqui. Cara, eu realmente vou estar continuando a série. Eu, muito provavelmente, vou estar fazendo ainda hoje o segundo episódio. Porque eu, realmente, estou muito contente em jogar esse jogo aqui. Tá sendo muito legal. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado por assistir. Se inscreva se você quiser ver mais a continuação aqui de Hellblade Senua Sacrifice. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.